PENSO NO QUE FAÇO Se for a luz indicar a você pra mim Faço o tempo todo, tudo faço, faço a solução Sempre saio à noite, à noite sempre deixo a sensação Quando o sol se for, meu amor, onde você for Quando o sol se for, a luz indicar a você pra mim Quando o sol se for, meu amor, onde você for Quando o sol se for, a luz indicar a você pra mim E eu fico a te esperar Você! Não me canso de tentar Eu não quero entender o meu tempo Vibrações positivas e vamos naquela velha e antiga que sempre funciona Iêêêô 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 Você Penso no que faço Tudo de mim Tudo que vou fazer Eu vou de seu retrato Só me mostra Eu quero esquecer Penso no que faço No que fiz E no que vou fazer Hoje seu retrato Só me mostra Que eu quero esquecer Quando eu só supor Meu amor Onde você for Quando o sol se for A luz indicará você pra mim Quando o sol se for Meu amor Onde você for Quando o sol se for A luz indicará você pra mim O que seria da tua beleza Se eu fechasse os meus olhos pra você O que adiantaria essa tua ideologia Se tua própria liberdade se transformasse em opressão Escute meu silêncio Talvez você não tenha percebido Que eu te quis também Se ao menos eu pudesse te mostrar O inferno são os outros Você não quis me escutar E o tempo não, não parou Vou sair pra ver o sol Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Vou sair pra ver o sol Vou sair pra ver o sol É Fecha a porta aberta se quiser voltar Mas saiba que eu também consigo viver só A solidão que me ensinou a ser mais forte E a qualquer lugar eu vou sem medo E o tempo não, 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 não Não, 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 não Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Encontro nas ruas, até de olhos fechados Sinto a tua presença e a lembrança que eu tenho de você Me faz querer te abraçar, querer te encontrar Das coisas que digo, sobre a gente ter coragem Às vezes me esqueço, quando vejo o outro dia clareou E eu fiquei aqui Eu fiquei aqui É difícil viver as verdades do mundo Quando o seu coração não se sente à vontade É difícil viver as verdades do mundo Quando o seu coração não se sente à vontade Sigo os seus passos, invento certezas É certo que fracasso algum será capaz de me fazer desistir Porque eu não vou me entregar, não vou desistir E se eu puder fazer por ti O que ninguém jamais fez por mim Eu faço Eu faço É difícil viver as verdades do mundo Quando o seu coração não se sente à vontade É difícil viver as verdades do mundo É difícil viver as verdades do mundo Quando o seu coração não se sente à vontade É difícil viver as verdades do mundo É difícil viver as verdades do mundo Obrigado. O som do mistério Que eu quero te levar a sério Apaga a luz e chega perto Pra eu te mostrar os meus segredos Você dormiu sem me dizer As coisas boas do seu dia E eu saí sem te contar Que o que importa nessa vida É só deixar rolar Sempre É só deixar rolar E no meu corpo ainda sinto o seu perfume O resultado do nosso confronto E se pros outros já não faz sentido Eu continuo tentando insistindo Você dormiu sem me dizer As coisas boas do seu dia E eu saí sem te contar Que o que importa nessa vida É só deixar rolar Sempre É só deixar rolar Sei lá Sei lá Tudo pode parecer estranho Sei lá Tudo pode parecer Tudo pode parecer A todo tempo De verdade Todo tempo De verdade De verdade De verdade De verdade Também De verdade Tchau Tchau E aí